E aí, meus cuscuz com ovo? Aqui quem tá falando, cara? É o Oswaldinho dela, malandro. Doido, é o seguinte, rapaziada. Vocês sabem que no Blocks Fruit, macho, existe os tal encantamento, meu brother. Que é o quê? Pra você subir seu balde, ficar melhor aí nas suas armas, suas espadas, né? Ficar mais forte aí, dar uma certa vantagem, né, meu brother? Só que o que que acontece? Esses encantamento, macho, você tem que ter uns pergaminhos. E esses pergaminhos são muito caros pra você comprar com robô. Mas tem uma forma de pegar grátis, meu compasso. É, doido. De graça, até injeção na testa. Só que essa forma não é nada fácil, meu compasso. Você tem que tá derrotando Leviatã. Ai, não sei o quê, Neymar. Tu gosta de bater no bumbum, né? É um vício, é um vício, um vício medonho. Então hoje, doido, eu vou atrás dos pergaminhos aí lendários místicos pra conseguir cantar minha CDK, né? Já pra ir melhorando aí meus itens pra ir o PVP contra a Fê 9-9. Pra quem não sabe, eu tô pra ir o PVP com a mulher. Provavelmente eu vou perder? Vou. Mas o importante é a experiência, o treinamento. Então, doido, claro que eu preciso ter uns equipamentos bons. Ela usa encantamento em tudo. Então eu vou precisar dos encantamentos top aí pra mim nessa jornada. Já tô com 7 milhões de balde aí, macho. Eita! Ó o valdinho dela, tá comendo a caneta. Que respeito daí. Então, o vídeo de hoje vai ser basicamente esse, tá ligado? A gente vai ir atrás dos corações do Leviatã pra tentar pegar uns pergaminhos, enfim. Passar 24 horas aí no meio do mar. O Ribulice vai ser grande. Primeira coisa que eu vou, eu vou dar uma olhada como é que eu tô de itens aqui, macho, pra pegar pergaminho. É lá no posto avançado. Vamos ver o que que eu tô precisando, o que que eu vou ter que pegar. Eu acho que o coração do Leviatã, eu acho que eu tenho 3 ainda. Ó, doido, você que não sabe, aqui nessa torre aqui, ó. Ó o bug, ó o bug, ó o bug, ó. Prau! Teleportei pra dentro, pra você não ter que tá subindo essa escada. Pronto, vamos ver aqui, doido. Encantar ou é criar? Acho que é criar, né? Pra criar os pergaminhos. Pergaminho Mítico. É isso, eu quero criar. Ó, então... Ah não, falta só as escamas do Leviatã, ó. Pra mim conseguir criar um pergaminho. Então falta aqui, ó. É, com 15 escamas do Leviatã, eu consigo criar um. E eu tenho 4 corações do Leviatã, ou seja. É, eu vou bagaçar uns bichos velhos, uns olhos, uns negócios. Pra gente conseguir o primeiro pergaminho. Primeiro, então, eu vou ter que encontrar um Leviatã. Pra ver se eu vou conseguir as escamas pra gente pegar nosso primeiro pergaminho, doido. Então, vamos simbora, eu vou reunir a galera aqui e vamos pro mar, negão. Que as rodinhas dela vai comer caneca. Tu que tá chegando agora nesse canal aí, se inscreve, inseto. Deixa o likezão aí pra gente bater os 600 mil inscritos. Ah, Lousão, por que você quer chegar em 600 mil inscritos? Porque eu quero, por favor. E ativa o sininho das notificações, macho. O sininho é muito importante. O sininho... Sininho por quê, doido? Assim que eu postar vídeo desse satanás aqui, tu vai vir mais rápido do que a besta fera, doido. Porque eu recomendo pra tu. E aí tu vai dizer... Tu vai dizer... Nossa, olha só o Lousão lindo, gostoso, maravilhoso. O Oswaldinho dela postou vídeo. Então, eu vou lá no canal dele. É isso, rapaziada. Ativa o sininho que é muito importante. E vamos simbora pro meio do mar, meu compasso. Que a jornada vai estar apenas começando. Bom, macho. Então, eu reuni alguns inscritos do meu grupo do Zap. Que vai estar aqui no comentário fixado. Se tu quiser entrar pra participar de algum vídeo meu. E a gente foi, todo mundo junto, em busca das famosas Leviatã, meu brother. E depois de algumas horas rodando no mar, como quem não quer nada. Oswaldinho delas arrasando. Um sucesso entre as mulheres brasileiras de porte médio e de grande tamanho. Nós finalmente achamos a nossa primeira Leviatã. Eita, não pensei aí. Aê, achamos, porra. Nossa, eu comecei a olhar o celular na aula. Não aperta não, rapaziada. Não aperta não, aperta não. Espera os caras, espera os caras. Ui, achamos, rapaziada. Achamos a nossa primeira Leviatã aqui, doido. E vamos ver agora se nós conseguimos... Alguém apertou, viado. Ah, mano. Eu acho que eles entram, eles entram. Eles conseguem aí, de volta a Leviatã? Aham, aham. Se tiver no domínio, entra. Asco, macho, eu só vou ter espada. Os caras estão focando muito de cauda. Tem uma cauda só, gente. Vamos só na cauda só, rapaziada. Vamos só na cauda só. Vai, olha onde que o T-rex está, velho. O T-rex está, velho. Asco, eu nem sei qual cauda vocês estão, bô. Eu acho que tem um T-rex. Tem um T-rex perto dela aqui, ó. Tô vendo nem nada. Aqui o carro fica alombrado, meu irmão. Ih, Lousão, ó. A servidita aí, ó. Ih, ó. Meu Deus do céu. Cara, essa cauda se afasta, né, mano? Aham. Ela buga. Tem vezes que ela sai pra fora da novo que tem. Aí buga e o Leviatã não consegue matar mais. Tem duas caudas no mesmo lugar, Lousão. Tô vendo aqui o de manteiga. Fala, meu Deus. Sumiu uma cauda. Aqui comigo. Comigo, 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 comigo. Ufa, ainda bem que eu peguei essa daí. A última tá comigo aqui, ó. Morreu. Cabeça. Agora é a cabeça? Aham. Meu Deus, chega, tá travando, é tudo, baita. Travando demais, doido. Nossa senhora. Tudo. Ai, ai, ai. Congelou eu. Ai, ai. Meu Deus, me bugou aqui. Que? Aí. Tá quase, tá quase, tá quase. Meu Deus, tá travando, é tudo. Nossa senhora, eu tô vendo mais nada, rapaz. Eu buguei aqui. Imóvel. Aê. Cadê o barco agora? Agora eu vou pegar o barco. Acho que tá pior. Jordan. Cadê o Jordan? Jordan. Sei lá o nome desse cara. Vai, não esqueça o coração. Fica, não esqueça o coração. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Eu gosto de você. Cadê? Deixa eu dar um bala aí. Deixa eu dar uma bala aí, que lua. Onde está o coração? Acho que... Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê? 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 Como é que mira mesmo ali nessa peste? Ó, você mira com o bagulho de mais e menos do lado direito ali, ó. Já foi, já foi. Pode que salve para ele. Já foi. Vamos embora, rapaziada. Cutuca. Vamos embora, meu patrãozinho. Nossa primeira vez. Abra no barco. 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 Deixa eu cair nada. Doido, nós já estamos aqui. Pera aí, deixa eu ver. Nós já estamos... Rapaziada, nós achamos a nossa primeira Leviathan em duas horas procurando. Entendeu? A gente começou a procurar Leviathan em duas horas da tarde. Agora é quatro e meia, doido. Duas horas e pouquinha e a gente achou o nosso primeiro Leviathan, meu brother. Aí, galera. Chegamos aqui, macho. Chegamos aqui, ó. O coração da Leviathan foi para o inventário do homem. Agora, meu patrão. É, deixa eu ver aqui. Será que eu já posso pegar um pergaminho? Acho que... Deixa eu ver. Acho que eu já posso pegar um, hein, rapaziada. Mas o que que acontece, mano? Eu vou juntar mais uns, né? Para a gente logo pegar bastante pergaminho. Uns três ou quatro. No caso, é 24 horas. Só que o que que eu vou fazer primeiro antes de continuar caçando Leviathan? Eu vou ter que fazer 20 eventos marítimos, tá ligado, não? Quando eu vou fazer os 20 eventos marítimos, macho, que é para sair o cooldown, rapaziada. Assim que você mata um Leviathan, não pode derrotar outra se você não fizer esses 20 eventos marítimos, entendeu? Então é basicamente isso, doido. Agora nós vamos para o mar agora para a gente derrotar, bagaçar, como é que é? Cia, biste, barco, véio, tudo no mundo. Fechou? Para a gente conseguir ir para a próxima Leviathan. Ele que tem a mão, pena que tu não se envolve. Ela roubou meu coração, ela que tinha a revolve. Solidão, faz favor, devolve. Apareceu, apareceu. Do nada, viado. Abre o caramba. Do nada, eu roda no... Finalmente. Vocês nem no barco lutavam, vocês estavam derrotando a coisa doido. Não estoura não, não estoura, por amor de Deus, eu quase morri, pelo amor de Deus. Meu Deus. Faunaram já. Nossa, graças a Deus, não aguentava mais. Até que mais uma doida, já é que horas? Deixa eu ver que horas já é essa. Já é 7h23, mas não sei. Fui eu que estava pilotando o barco, falei, pô. Fui eu, rapaz. Estava pilotando o barco, depois que eu pilotar o barco, cadê? Vamos com a calcada, vamos na última. Não, não é o fim. Vou bater logo um pouquinho em cada um, rapaziada. Nada não, meu Deus. Tem que ser amado, mamãe do céu, larga não. Vou cair em bolsa. Eita. Doido, e quanto mais caldo o cara derrotar, mais escama. E as escamas que eu preciso, pô, pra pegar os pergaminhos, tá ligado, não? Isso é bom. Peraí, rapaziada, não atacando, rapaziada. Tem a calda aqui, ó, tem, 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 ó. Nossa, ainda bem que eu perdi um teitinho dela. Foi? Não, não ganhei nada. Nossa, eu cheguei na hora, tá? Nossa, eu perdi a calda. Eu perdi a calda. Os caras mataram as outras coisas, rapaziada. Os caras mataram as outras fodas. Eu ganhei 10 coisas só, doido. Aí é foda, viu, mano? Os caras atacam todo mundo aí, ah, coisado, mano. O cara não ganha nada, rapaziada, é isso. Vai, meu Deus. Mano, o cara ganha também quando derrota a cabeça, não? Vai. Então vamos ver se eu gravar uma costura que eu ganho, viu, doido. Ai, ele é mal. Puxa, que porra. Puxa, olha o tamanho dela. Que... Ela ficou bem alta. Vai lá, meu Deus. Puxa. Ela bugou. Ela bugou. Ai, cara. Aí, desculpa, 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 desculpa. Oxi, meu, também ela tá todo esticadona, cara. Ela tá bugando. Ela tá bugando. Já, véi. É isso, mano? É bug dela. Segundo coração da Leviatã, meu brother. Aí, rapaziada, mais um coraçãozinho aqui, mas, deixa eu ver aí. Agora, como que a gente tá. Acho que já dá pra pegar dois pergaminhos, doido. Deixa eu ver. Tamo com quantos coração aqui? É, seis coração e... Trinta e um escama do Leviatã, doido. Bom, meu irmão. Então, a gente vai fazer mais evento marítimo, doido. Bagaçar bicho no meio do mar, doido. Em meio aos bugs e tudo mais do Bloxfruit nessa nossa jornada. Que nem agora que eu acabei de teleportar perto do portal pra dentro. Olha. Olha isso aqui, mano. Doido. Que diabo é isso, mano? Ei, mano. Tá pior que a Garena. Cadê a física, Bloxfruit? Enfim, doido. A gente continuou nossa jornada em busca da terceira Leviatã. Aí. Aí, rapaziada. Nossa terceira Leviatã. E agora é exatamente 11h20, doido. Ou seja, nós achamos outras sete horas. Agora é 11h20. É, doido. Já faz um tempinho aí. Nossa, mas tá travando, viu? Deixa eu pegar aqui a magma. Cadê a magma? Macho, tomara que os caras deixam o rabo pra eu também. Os caras tão... Os caras tão... Tão batendo em rabo separado, rapaziada. Aí complica, velho. Vou bater um pouquinho desse. Olha como tá travando, meu Deus do céu, doido. Nossa senhora. Eu acho que esse rabo aqui eu já dei o quê, rapaziada? Já dei um dano bom. Eu acho que esse aqui já foi, né, mano? Ah, o que tá travando? Olha esse aqui. Como é que não travou? Os caras já tão derrotando esse rabo aqui, macho. Meu Deus do céu, cara. Eu preciso dar um dano nele. Meu Deus, tomara que dê. Aí, consegui ganhar desse. Ainda bem, velho. Nossa. Os caras ficam em rabos diferentes, velho. Tem que todo mundo ficar no rabo só. O complicado é isso, doido. O que é que eu tô caçando com os inscritos, rapaziada? Então, tem uns caras que já tá batendo na cabeça do negócio. Parece que eu perdi um rabo, rapaziada. Parece que eu perdi outro rabo, velho. É quatro rabos, é? Ô, que pode, ó. Uma misanga dessa, homem. Ave Maria, meu PC. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Me enganchei. Meu Deus do céu, doido. Ai, Neymar. Aê, rapaziada. Ganhei mais 15, macho. 15, 15 coisas. Agora vamos ver se... Ixi, o barco ficou bugado. Foi. Lascou. Ah, sumiu. E aí, rapaziada. Deu certo aí o negócio. Bora lá, bora lá. Deixa eu dar a espadada aí. Deixa eu dar a espadada aí, ripidabo. Ô, coração lá. Ô, coração lá. Aê, só parar aí. Pau. Vamos embora, Deus. Vamos embora. Ih, mais um, rapaziada. Terceira raidzinha, doido. Raid? Isso aqui é raid, é não, né? Levei atão. É raid, homem. Pronto. Mas, só teve um probleminha nessa volta pra entregar o coração. O dono do barco caiu do servidor, mas simplesmente o barco sumiu quando a gente tava bem pertinho de entregar o coração. Ou seja, a gente perdeu esse coração, cara. O coração da morena foi... 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 Então, doido, a gente voltou pro mar novamente, cumprimos o evento e fomos em busca da quarta leviatã. É o loop infinito, mas acaba nunca. Rapaziada, achamos o quarto, meu irmão. O quarto... Nossa, mas é porque trava muito, doido. Acabamos de achar o quarto coisa aqui, a quarta leviatã. Agora é quase uma hora da manhã. Eita, peste. Por que que aparece esse nome? Deixa eu equipar aqui a magma, macho. E a magma, rápido, rápido. Senão os caras vão derrotar os rabos dela tudinho. Bater logo nesse aqui que já tá mais perto, né, rapaziada? Nossa, que os caras tão batendo nesse aqui, ó. Ah, meu Deus. Por que que tá aparecendo dois, macho? Você que diabé é isso? Ah, não, rapaziada. Não ganhei, velho. Não ganhei, doido. Não ganhei nada, doido. Os caras já derrotaram dois rabos aqui, basicamente. Não, derrotaram um. Os caras não atacam numa coisa só, não, doido. Os caras, olha, olha. O pai é isso, doido. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu, senão eu não vou ganhar nenhuma dessa vez. Aê, dessa vez eu ganhei uma aqui, pelo menos. Vamos ver se eu vou ganhar daquele outro ali, doido. Acho que desse aqui eu vou ganhar também, rapaziada, pelo menos. Ai, macho. O cara passa horas e horas caçando a Leviathan. Os caras não conseguem bagaçar o rabo dela. Se eu não consegui... Isso é uma, isso é uma tragédia com o negro. As melhores coisas da vida não são coisa, são pessoa. Meu Deus, eu vou morrer, hein? Vou acabar morrendo desse jeito aqui. Ai, bicho arreia, morre logo. Aê, rapaziada. Aê, bagaçã, mano. Agora é só pegar o barco. Nossa, olha só, dessa vez eu só consegui pegar 10 escamas, doido. Cara, não deixaram eu derrotar um dos rabo ali e foi F. Ó lá, pronto, galera. Vamos lá, 4 corações e agora é quase uma hora da manhã, doido. Vamos lá, é 24 horas, malandro. Bom, galera, é o seguinte, doido. Agora eu fui dormir, né? Óbvio que eu tenho que dormir, que eu não sou um monstro. E, doido, o que que acontece? Eu tava ali farmando, tirando o negócio do cooldown, porque você tem que fazer 20 eventos marítimos. Eu não tô mais conseguindo farmar item. Quer dizer, esse item aqui, doido. Então eu não tô mais conseguindo farmar esse tal desse Force Ghost aqui. O que que acontece, rapaziada? Eu acho que só faz até 99 ele. E aí eu vou fazer o quê, mano? Eu vou gastar ali logo, trocar por pergaminho. Mas ainda, doido, tem muita Leviathan pra mim caçar, só que eu vou trocar os pergaminhos pra mim poder pegar mais item, doido. Gastar o item pra poder pegar mais. Ah, é não? Não acredito que eu fui o buco pra cair lá embaixo. Fala, meu Deus. Aí, rapaziada, eu vou logo pegar os pergaminhos míticos pra ver se eu vou conseguir, doido. Criar, próximo, pergaminho mítico. Vamos lá comprar aqui. Vamos ver quantos a gente já consegue pegar. Ó, precisa de 15 escamas do Leviathan. Criar, criamos um, criamos dois, criamos três. E criamos três, rapaziada. Agora faltou o escama do Leviathan. Mas, ó, vamos ver se agora eu vou conseguir formar mais Fosghost, macho. Porque não tava dando mais, não, doido. E é isso. Agora partiu pro mal. Osvaldinho delas. Rapaziada, achamos mais uma Leviathan aqui, doido. Agora é 12 horas. Meu parceiro. Do nada, doido. Do nada. Nós tava fazendo a parada da missão ainda. E os caras acham que pagaram o negócio e apareceu o Leviathan aqui, doido. Aí sim. Eita, agora trava, rapaziada. Mano, vamos deixar todo mundo bater as caudas junto aí, velho. Pra ver se todo mundo ganha das caudas aí, doido. Vamos bater na primeira aí, ó. Vai na primeira aqui, ó. Foca todo mundo numa cauda só, velho. Nossa. Pra gente ganhar as escamas de todo mundo, velho. Na primeira aqui, ó. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Todo mundo numa cauda só, pô. Aí, ó. Vai no instante. Xiii, os caras tão me atacando. Ah, não. Aí, ó. Já foi uma. Cadê as outras? Ó, os caras já tão na outra, doido. Pera aí, rapaziada. Todo mundo... Aí, aí. GG, então. Pronto. Daqui, eu pensei que você já tava bagaçando essa daqui. Já tava se acabando. Macho, teve um... Teve umas duas vezes que eu não ganhei cor nenhuma nessas caudas, doido. Oxe, tô atacando a outra. Cadê? Meu Deus, me perdi, doido. Tô vendo mais nada, mano. Rala, meu Deus. Eu acho que eu perdi uma das caudas de novo, macho. Tenho quase certeza, doido. Ou não. Eu nem vi aparecendo o nome ali, doido. E já só tem essa, hein. Ah, não. Eu ganhei, ganhei. Os caras acabaram de derrotar a cauda lá. Vou ganhar mais dessa. Aí. Aí sim. Agora sim. Agora nós derrotar a cabeça, ganha mais umas caudinhas. Você vai sentar aí na cabeça. Veja. Um homem que sou. Você me abençoou. Ih, que furacão é esse, doido? Esse furacão aí eu não lembro não, viu? Vocês viram essa ataca aí, doido? Não tô lembrado desse furacão aí, doido, não. Onde é que você levei a tanja? Ah, tá, vai, tô louco. Ah, me jogou feio pra longe, ela. Agora vai. Tá acabando. Tá acabando. Acabou, meu parceiro. Acabou, meu parceiro. Ganhei mais três escamas. GG, rapaziada. GG. Acho que eu já posso até fazer mais outro pergaminho. Cadê o barco? Cadê o barco, rapaziada? O coração tá aqui, mas o barco tá onde? Ah, meu Deus. Cadê o barco? Ah, tá aí. GG, rapaziada. GG, vamos embora. Rocha, bagaça. GG, doido. Mais uma leviatãzinha pra conta. Mais um coração capturado, meu parceiro. Bom, rapaziada. Acabei de voltar aqui da caçada de outro leviatã, meu irmão. E agora é o seguinte, doido. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tá já com quantos itens aqui, macho? Aqui, ó. 39 já escama. E, doido, já dá pra gente pegar mais dois pergaminhos. Agora a gente vai pegar os pergaminhos. Não tô com 24 horas ainda caçando leviatã. Eu tô mais ou menos com umas 16 horas ao todo aí. Quase é 16 pra 17 horas. E vamos ver agora, doido. Vamos dar uma olhadinha se a gente vai ter a sorte de pegar algum encantamento, doido. Eu quero pegar um encantamento bom na minha CDK, né? Que é a espada que eu mais uso, bateu. Então vamos comprar aqui os outros dois pergaminhos pra gente tentar ver se a gente vai ter a sorte, doido. Cadê? 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 Eita peste. Eita peste. Aí, rapaziada. Vamos ver aqui. Vou criar mais quantos pergaminhos. Deixa eu ver aqui, macho. Vou criar mais dois pergaminhos míticos, que eu acho que vai dar, doido. É isso mesmo, rapaziada. Ó, quase dá os três, macho. Se eu tivesse mais... Mais uns, mais uns, o quê? Mais seis aqui, ó. Esse cama do Leviatão já criava mais um. Criei um, mais um pergaminho mítico. Mais um. Pronto. Mais seis eu criava mais um, doido. Aí é GG demais, rapaziada. Agora a gente vai estar girando aqui pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa, doido. Vamos ver. Beleza, rapaziada. Eu trouxe aqui charquizada aqui que o homem entende de encantamento. Pra gente dar uma analisada se nós vamos pegar alguma coisa aqui prestes. Vamos ver, charqui. Partiu, partiu, rapaziada. Vamos ver, hein? É quantos? É quantos, Lozão? É cinco. Eu tenho cinco pergaminhos. Nossa, se fosse em Robux, era 2.500 Robux. 2.500 aí. Esse aqui é o que já tinha, eu acho, na minha CDK. Vamos dar uma rolada aqui. Re-rolar, né? É, não. É. Re-rolar aí, encantamentos. Clicou. Mítico ali em cima. Clicou de novo. E agora? Vambora, Lozão. Vambora. Girou, clicou. Vamos ver, vamos ver. Agilidade level 3. Isso é bom. Beleza. A gente causa o Nick e os Blessing. É, não. De primeira não deu muito bom, não. Veja, ó. Mas eu tava o Nick aqui, ó. Esse aqui, ok. É, esse aí, o Nick aí, ele vai reduzir seu cooldown em 20%, mas seu dano também cai em 15%, tá ligado? Também que ele nerfou seu CDK praticamente aí, vamos colocar. Ixi, não, não quero não. Quero melhorar. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. Vamos ver mais outra. Vamos ver mais outra. Eeeh, vambora. Beleza. Nossa, perfurante level max ali é bom, tá? Lozão, tipo assim, ele não veio um Blessing ou coisa, mas aquele ali, ó, perfurante, ó, ele ignora 24% da defesa de buff de qualquer tipo, tipo assim, por exemplo, o Char que usa ativar a raça ali, você vai ignorar 24% da defesa que ele tá usando, tá ligado? De item, tipo, ela ficou mais forte agora. Mas se você estiver em busca do Blast, tacar ali pau. Vamos tentar mais um, vamos tentar mais um. Isso aí é bom pro cabo abagaçar a Shark, né? Aça a Shark. Isso. Qualquer item que dá defesa ali, ele tira praticamente. Vamos ver. Beleza. É, veio mesmo da primeira vez, veio mesmo da primeira vez, é, esse aí é o mais cansadinho do Zunik. Isso aqui é melhor jogar no Tigrinho do que eu acabo a jogar no Tigrinho. É que é verdade, tá, cara? Libera a cartinha, libera a cartinha, encantamento. Libera a cartinha. Bora, 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 bora. De novo esse forte, mano, esse forte grifo tá danando vindo essa CDK, Lousão. Bora, bora, bora. Mano, é a última, a última é da boa, rapaziada. Deixa o like que vai vir agora, deixa o like que vai vir agora. Clicou, rodou, Lousão, clicou, rodou. Toma, Beast, Deadly, Elemental, Sifão, Masterpiece e... Acabou. Acabou. Mas, é, esse daí é bonzinho porque ele aumenta o seu dano e o... Reduz seu cooldown, se eu não me engano. Então, já ficou mais interessante, tipo assim, pelo menos não nerfou, tá ligado? Ele aumentou a sua... Seu dano, basicamente, ó. Aquele elemental ali também é bom, ó, aumenta o dano causado em usuários de elementais, que é usuários de logia, tá ligado? Tipo assim, o cara tá usando o Rumble, por exemplo, você vai dar 15% a mais de dano nele já, tá ligado? Fora o restante. Deixa eu ver, eu acho que eu consigo criar mais algum... Algum lendário, mítico, não dá mais não, mas lendário dá, ó. É, tá pra fazer. Se o lendário é meio cansado, dá pra fazer um só, né? Ô, roda um e joga, sei lá, na Soul Gita, por exemplo. Mas Soul Gita já tem aquele lá, pô, já. Ah, já tá de sangue, ah, é. É, Soul Gita já tem um bonzinho, não? Então é melhor deixar quieto. Ô, mas esse aí foi basicamente os encantamentos que a gente conseguiu, doido. Quase, quase 24 horas aí caçando Leviatã, igual a besta fera. E é isso, rapaziada. Mas enfim, a gente economizou bastante Robux, mas não conseguimos encantamento bravo, talvez a gente tente de novo aí. Ei, mano, diabete, tira essa cabeça do meio aí, mô. Se esse cara parece que é cearense, tira essa cabeça de chibata do meio aí, porque o povo quer ver eu, bonito, os Valdinhos delas. Mas é isso, doido. Esse aí foi mais um vídeo. Deixa o likezão, se inscreve no canal. E um beijo pra sua avó, aquela velha é safada. É muito azul. Hum, Carolina. Carolina foi pro samba. Carolina. Pra dançar o freio. Carolina. Todo mundo é caidinho. Carolina. Pelo cheiro que ela tem. Carolina. Hum, Carolina. Hum, Carolina. Hum, Carolina. Pelo cheiro que ela tem. Carolina.